Fala corredores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Silvio Boy, esse é o programa quilometragem, um canal de corridas no YouTube e Instagram, que tenta sempre levar você a melhor informação de corrida. Com vocês, a partir de agora, quilometragem sub 4, onde nele eu vou em busca de fazer a Maratona do Rio em junho, abaixo da linha das 4 horas. Será que eu vou conseguir? Prometo me esforçar. Roda a vinheta! Prometo me esforçar. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Para alguns, feliz ano novo, finalmente. Para outros, todo carnaval tem seu fim. Mas para todos nós, vambora, Fernando. Hoje é quarta-feira de cinzas. Depois aí de dois dias de descanso, ontem e segunda-feira eu não treinei, tudo programado, aproveitei o carnaval e para descansar bastante. Hoje de volta aos treinos. treinos tem esse visual feio do arpoador. treino de hoje, 10k. 15 e 3. Intervalado com algumas paradinhas estratégicas para respirar e acelerar de novo. E você, hora de voltar a treinar, pode pegar firme para a galera aí que falou que ia voltar a treinar depois do carnaval? Estou esperando, hein? Vamos lá, então? Bater no Leblon e voltar. Bora! A cidade vai tentando voltar ao normal. Aqui em Ipanema e Leblon tivemos muitos blocos. Então, a turma da Conlub está limpando aqui. Mas tem carnaval até domingo na cidade. E hoje, o primeiro teste do Oakley FLEC 2.0 XL. É um óculos mais indicado para trilha, porque ele dá uma avivada nas imagens, na lente dele. Mas estou gostando bem de correr assim. Nublado. Muito bom, leve. Confortável. Em breve o review no canal. Vambora! Só faltam cinco agora para acabar. Vou falar que eu vedo. É quinta-feira, olha essa chuva. Mas aqui dentro não chove, então bora lá pra dentro, ontem aqui não abriu, corri na quarta pra hoje fazer fortalecimento. Bora fazer força. Música Fim de papo, ó, suando, já viu suar com o ar condicionado, ó. Pois é, vamos embora trabalhar agora, amanhã tem corrida leve e sábado tem longo, beleza? Vamos lá então, até amanhã. Fala corredores, tudo bem? Sextou. Sextou. E hoje um sextou diferente. Não estou correndo na areia, porque a Fox tá em recesso de carnaval. Então, corridinha. Sim, isso mesmo. Corridinha mesmo. Hoje é um intervaladinho bem leve, com até alguns trechos de caminhada. 10k, porque amanhã tem longo, 20k. Então eu dei uma variada de percurso e vim aqui, ó. Lagoa Rodrigo de Freitas. A galera tá remando. Uma sexta-feira normal no Rio de Janeiro não fosse estar nublada, né? 20 graus, mas tô suando pra caramba, porque quer dizer que está muito úmido. E você? Já voltou do carnaval? Continua aí a todo vapor. Afinal, daqui a pouco mais de 15 dias, estarei em Recife correndo a maratona das praias. Então eu não posso deixar de correr praticamente aí. Mas nem um dia, mesmo não sendo a minha prova-alvo, vou fazer lá um treino de luxo. Um longão de luxo, passeando por Recife. Alô, acorda! Tô chegando, hein? Vamos lá, então? Fica com as imagens aí da bela Lagoa Rodrigo de Freitas. E amanhã eu volto. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, corredores! Sabadão. Dia de longo. Vambora! Hoje serão 20k Vou ficar só por aqui pela orla mesmo Tá aí uma temperatura Razoável 23 graus no termômetro Até que uma leve brisa Vindo ali do mar Sem sol Mas também não chove Não tá lá Essas coisas Mas tá melhor do que correr Abaixo do sol quente Então vamos nessa Um belo passeio comigo hoje Serão 20k Vambora 5km de treino E acabo de ultrapassar a marca De 300km rodados no ano É Antes de acabar fevereiro ainda Hoje é dia 29 E você Quanto já rodou Outro dia mesmo Eu fiz o vídeo e falei Que tinha batido 200k Agora rapidinho 300k Nessa semana Eu tenho que fazer aí total 40km Semana que vem Deve aumentar um pouquinho mais Porque daqui a 15 dias Eu vou correr a maratona das praias Claro Não é o objetivo Mas É pra completar A distância A distância Usando como um longão de luxo As condições lá Não serão as melhores A largada será as 4 da manhã Vai ser úmido pra caramba Mas Será um belo treino Não faça isso Vambora Só faltam 15 Metade já foi E como Bateu metade aqui no Leblon Pra fazer Fazer mais 10k Eu teria que Até o Leme Ou até lá em casa De fazer mais um pouquinho Como eu não tô um pouco afim De fazer isso Daqui até a minha casa Dá mais ou menos 6k E daqui até a tenda da Fox Dá 5k O que eu vou fazer? Vou voltar agora Dando voltas É E assim É como se eu tivesse vindo aqui De novo Só que quando eu chegar lá Já acabou Mais fácil, né? Ó Treinar bem A cabeça Eu já fiz um treino assim Ano passado Eu corri nesse mesmo trecho aqui Praticamente 30km Fazendo isso E foi muito bom É importante fazer uns treinos malucos desse Pra treinar a cabeça Porque Nunca se sabe O que vai acontecer na prova Se estiver bem treinado Já é bem caminho andado Bora Só falta o norte Agora eu vou De posto A posto Vou e volto Vou e volto Até o final Zivul Do Sipul Par Do Amém. Meus amigos, minhas amigas, fim de papo, infelizmente, da forma que eu não gostaria, mas felizmente aconteceu, pois é, hoje, praticamente aí, dois meses após iniciar do projeto, depois de 300km rodados, muitos e muitos treinos, por incrível que pareça, na semana onde eu tive mais descanso, que eu fiquei aí a segunda e a terça sem treinar, acabei de abandonar meu primeiro treino. Que bom! Pois é. Isso é bom por dois motivos. Um, que bom que foi aqui, em um treino leve, tranquilo, em casa, onde eu posso recuperar e a minha próxima prova é daqui a duas semanas. E que bom dois, que mostra que eu sou de carne e osso, assim como vocês que estão acompanhando também. Vocês ficam vendo aí só as vitórias, mostra as derrotas também. É, mas é uma derrota importante porque, ao longo das minhas 10 maratonas que eu já fiz, sim, eu já corri 10 maratonas, nos meus 7 anos de corrida, eu aprendi que, nada como um treino após o outro. É, e eu tenho certeza que a semana que vem eu estarei 100% recuperado e não vou sentir e vou completar o treino. O que aconteceu? Depois do treino de ontem, um treino muito leve, eu fui para trabalhar e comecei a sentir um desconforto na minha posterior de coxa direita. Beleza, falei, ah, é um desconforto normal. Desconforto é diferente de dor. Atenção, hein? E aí, hoje, fui treinar normal, estava com o ritmo muito bom, até ali o 12, 13, comecei a sentir o desconforto aumentar um pouco. E aí, ali no arrupoador, no 16,5, eu falei, cara, não está dando mais, não preciso de ficar forçando, semana que vem tem mais treinos. Então, vou parar por aqui e, assim, eu fiz. Assim, eu recupero. Semana que vem eu faço um treino com qualidade melhor do que ficar me arrastando. Já aconteceu com você? Se não aconteceu, certamente um dia vai acontecer e tenha essa sabedoria. Para, abandona. Não é feio abandonar um treino. Feio é você completar o treino arrastado e na semana seguinte não conseguir treinar. Beleza? Dado o recado, então? Então, não estou nem um pouco chateado, não estou nem um pouco triste. Segue o planejamento normal. Beleza? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com uma amiga, uma amiga que já quebrou um dia, ficou chateado. Ninguém fica feliz. Mas, no fundo, no fundo, depende isado. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Além dos vídeos semanais aqui do Kilometragem do Sub 4, tem também outros vídeos. Geralmente, às quintas-feiras, tá? Então, fica ligado. E, com isso, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre, a primeira mão não perde conteúdo, tá? Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Acompanhe meus treinos em tempo real ali, ver como é que as coisas estão acontecendo. Acompanhe também no nosso clube no Strava. Tudo é programa, quilometragem, sempre com K, tá? Dá aquela moral para a gente aí. Beleza? Vamos nessa, então. Vou entrar um pouquinho ali, ó. Fazer uma crioterapia natural. E para cá descansar, que é o melhor. Até a próxima, amigos. Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.